A Delegacia de Homicídios está concluindo o inquérito sobre a morte daquele menino, Tiago Vinícius. Apenas dois aninhos de idade, portador do Té, o transtorno do espectro autista, que simplesmente sumiu. Num passeio que a mãe foi fazer com o namorado, lá no parque da Issaquiqueda, esse menino desapareceu do carro. O detalhe intrigante e interessante nessa história é que a mãe teria saído dali, teria ido até lá perto das penitenciárias, e quem conhece o parque da Issaquiqueda sabe que há uma distância considerável dali, e só lá é que ela percebeu que a criança não estava mais dentro do veículo. E aí voltou para procurar a criança e não achou mais. A criança tinha caído no rio e, infelizmente, morreu afogada. Este foi o laudo feito pelo Instituto Médico Legal. Do Três Bocas, desse ponto aí até o Tibagi, tem mais ou menos, se você computar todas as curvas que o rio vai fazendo ali, tem mais ou menos uns 4 quilômetros, 3, talvez 4 quilômetros, para chegar até lá, passando por diversas propriedades rurais. E foi num local desses que o corpo da criança enroscou. Eu não sei se você se recorda, a época deu uma chuva, aumentou um pouco o volume d'água, os bombeiros até tiveram dificuldade de continuar procurando, e depois essa chuva diminuiu. Quando diminuiu, baixou o nível d'água e o corpo literalmente enroscou em um determinado local que houve a possibilidade de visualização dele. Bombeiros e até o pessoal que faz exercícios por ali, que tem um pessoal que faz competições em rios com caiaque, eles também ajudaram nessas buscas. Foram dias e dias de tensão até que o corpo da criança foi encontrado. falaram diversas coisas com possibilidade de tantas causas da morte ter acontecido. Quando acharam o corpo da criança, o Instituto Médico Legal ficou responsável por dar um laudo pericial determinando qual seria a causa da morte, o que seria de crucial importância para que o delegado pudesse saber quais as atitudes a tomar contra a mãe e contra o rapaz, namorado dela, que também estava lá. Eu não sei como é que eles se distraíram tanto assim que não perceberam a presença da criança, né? Até uns brinquedos foram encontrados lá no local. E infelizmente, o bebê só foi encontrado morto dias depois. E agora? O casal está sendo indiciado em inquérito policial. Está sendo indiciado. A delegacia de homicídios concluiu inquérito sobre a morte por afogamento do menino Tiago ocorrida no Parque Ecológico Municipal Doutor Daisako Ikeda, Zona Sul de Londrina. Na época, a mãe e o padrasto tinham ido ao parque e na volta para casa, quando já estavam próximo à Penitenciária Estadual de Londrina, descobriram que a criança não estava no veículo. voltaram rapidamente ao local, ao parque, mas o menino havia desaparecido. Após várias buscas feitas pelos bombeiros, o pequeno Tiago foi localizado no córrego Três Bocas, próximo ao rio Tibagê. O inquérito foi concluído hoje com o indiciamento do casal por homicídio culposo. Homicídio culposo é aquele que as pessoas não têm intenção de causar a morte, mas por imprudência, negligência ou imperícia, causa a morte de uma pessoa. O resultado não é querido, mas ele é previsto com o dever ou objetivo de cuidar. Neste caso, entendemos que a mãe da criança foi negligente, porque ela foi num local que ela conhecia, sabia que durante a noite o local é extremamente escuro, então ela teve um conduto de levar a criança e negligiu os cuidados. Já o namorado foi imprudente, ele levou a namorada e o filho da namorada aquele local que ele também conhecia, sabia que durante a noite aquele local escuro havia um desnível entre a grama onde a criança estava e o leito do Riacho Três Bocas. A criança caiu diretamente no Ribeirão, por isso que ela não ficou com fraturas. O laudo especial aponta que a criança não tinha marcas de hematomas, fraturas, marcas de violência. E ele também não conseguiu apontar como causa a morte ou afogamento devido ao estado que o corpo estava. O corpo ficou desaparecido por seis dias, então em razão disso a pessoa não consegue determinar de forma técnica que aquilo foi um afogamento. Mas claro que para a investigação nós concluímos que foi um afogamento devido ao contexto que ocorreu a investigação. Quanto à pena, a pena neste caso é de 1 a 3 anos de detenção. Por ser uma criança, no caso menor de 14 anos, o juiz pode aumentar a pena em até 1 terço. Porém, no caso da mãe, devido à situação do sofrimento da mãe, o juiz pode entender, isso aí é um critério do juiz, ele pode entender que o sofrimento da mãe é suficiente como punição. Ele deixa de aplicar a pena para a mãe. Já o namorado, acredito que o namorado seja sim apenado em razão da conduta de ser imprudente. Todos os laudos periciais de investigação, você analisa os depoimentos, analisa as provas periciais. Nesse caso, foi feito exame de veículo com luminol, não havia nenhum risquício de sangue no veículo. Também foi verificado que o carro tinha arrastamento por GPS. Bate todo o trato que eles falaram, ou seja, que chegar em frente às penitenciárias e observar que a penitenciária não estava. E depois voltaram para o local. Tudo ali indica realmente que a versão do casal corresponde. O que eles não conseguiram explicar é como que a criança saiu de dentro do carro. É um carro pequeno, um carro de duas portas, tinha uma cadeirinha de criança lá. E eles não conseguem precisar em qual momento essa criança desapareceu. Por isso que eu entendo que houve a questão do homicídio culposo. Houve sim negligência da mãe nesse fato. E houve imprudência do namorado dela. Porque eles não conseguem perceber que em momento que uma criança de dois anos sai do carro e acaba desaparecendo. Pela dinâmica do local, é muito escuro. Se vocês observarem, olhando, se você estiver de frente para o Ribeirão de Três Bocas, nas costas, é escuro. É um breu. Para frente, você vai observar que do lado oposto tinha dois pontos de luz. Acreditamos que a criança, naquela escuridão, ela foi em direção à luz. Foi por isso que ela acaba caindo no Ribeirão de Três Bocas. E acaba entendendo que ali foi um afogamento, essa fatalidade, a criança morrer afogada.